Olá, começa agora mais um RTVDoc, espaço para exibição de filmes e documentários aqui no nosso canal. Em 2018, a Unicamp recebe Hugo Giorgetti como artista residente para ministrar cursos e exibição de filmes. E é lógico, a TV Unicamp tem com exclusividade toda a filmografia desse diretor desde a década de 70. Hoje é dia de ver pizza de 2005 e é por meio desse prato tão conhecido que Giorgetti mostra as tradições, a agitação e a diversidade cultural e social da cidade de São Paulo. Veja só. Tinha um senhor, chamava César o nome dele, e ele fazia pizza no fundo do quintal dele, ele tinha um forno a lenha, e ele fazia pizza. Fazia umas pizzinhas assim, um pouquinho maiorzinha que o brotinho, mas era uma delícia a pizza dele. Aí ele enchia uma lata enorme de alumínio, com as pizzas tudo uma em cima da outra, ele tinha um pano branco, que era a coisa mais branca que eu já vi na minha vida. Ele jogava no ombro, põe aquela lata de pizza no ombro e saía nas ruas para vender pizza. Ele fazia tudo, ele fazia cambuci, brasa, ele vendia para a região toda, e voltava de distâncias enormes para encher de novo o latão e voltar para as ruas para vender pizza. Ele fazia isso umas três, quatro vezes por dia. E ele era conhecidíssimo, o senhor César, porque inclusive a gente ficava, a meninada ficava tudo nas esquinas, esperando ele passar para comprar pizza. E a gente, que era mais pobrezinha, lógico, naquela época não tinha tanta fartura e tanta coisa, então nós íamos para ajudar, as meninas dele eram da nossa idade. Aí ele falava, se vocês ajudarem as meninas a fazerem pizza, depois cada uma ganha uma pizza. E nós íamos lá por interesse. E a gente ajudava a fazer aquela massa maravilhosa. A massa ele fazia, ele deixava pronta. Então, o nosso trabalho era fazer as bolinhas e a filha dele abria, cobria, pulia no forno, tirava, então saía aquelas latas com aquela pizza cheirosa. Que hoje em dia tem tanta pizza sofisticada, mas não chega nos pés do senhor César. A massa ele fazia, mas não chega nos pés do senhor César, mas não chega nos pés do senhor César. Pizza é uma coisa de São Paulo. Pizza é uma coisa paulistana e agora está começando a se comer uma pizza boa no Rio de Janeiro também. O que é a pizza da Castanhoz? A pizza mais tradicional que tem desde os primórdios da pizza. A pizza da Castanhoz não é uma pizza de massa grossa. A massa é extremamente fina no centro. A única coisa, o diferencial é que a borda é alta, é uma borda que cresce. Isso é uma pizza tipicamente napolitana, de onde veio a nossa receita. A tal da pizza é uma pizzaria diferenciada, em primeiro lugar, acho que pela qualidade do seu produto, que é um produto escolhido a dedo por nós, os proprietários que fazemos as compras. Aprendi com meu pai, que teve uma pizzaria famosa no braço, na Ranjal Pestana, eles sabiam fazer pizza. Aprendi a tirar água do tomate, aprendi muita coisa com meu pai. Além da massa, que é receita e segredo da família, essa linguiça também era uma receita do meu avô, e que era feita por ele até quando ele faleceu, e hoje é feita por uma prima da minha mãe, que deu continuidade. O senhor faz pizza? O senhor pessoalmente? Se houver necessidade, sim. Não tenho a prática que teme o pizzaiolo, mas eu sei fazer. Mas é o senhor que determina o gosto? Ah, sim, lógico. A massa até hoje é feita por uma de nós, então sempre uma de nós tem que estar em uma das salda pizzas. Hoje a gente já desenvolveu, a gente brinca que é como se fosse um blend. É um blend, na verdade, que é o segredo, onde naquele segredo é misturado a massa. Mas como é que vocês conseguem manter o segredo? Porque o segredo não se manter. Como é que é? É assim, até hoje, em todas elas... Quantas pessoas sabem disso? Eu e minha mãe e a Mariana, hoje somos três. Eu estou quase passando para minha filha, mas eu vou esperar um pouquinho mais. A nossa pizza é uma pizza tradicional. Começamos fazendo aquelas pizzas tradicionais, mozzarela, lite, calabresa, e hoje já tem uma variedade muito grande. É maravilha, quatro queijos. Engraçado, a pizza de banana foi criação nossa. A pizza de banana que todo mundo hoje faz, a gente fazia a pizza de banana há 20 anos atrás. A pizza tem que se partir de um princípio. A pizza, a primeira foi mozzarela, depois a lite, calabresa, ali óleo, e é daí por diante. O resto não dá certo com a massa. A minha mãe só come pizza de mozzarela. É só mozzarela, não come nada. Às vezes eu falo, mãe, leva uma outra coisa. Não quero, quero mozzarela. Vamos dizer, uma meia dúzia aí que são realmente pizza. O resto já começa a ser, não vou dizer que é pastelão, pastelão não é, mas é, né, nem nem são mais. Começa a modernizar, faz isso, faz aquilo. Tem pizza aí até de, como é que chama, pizza doce, né. Frango com catupiry, frango com milho, eu acho que já foge. Meu pai lá de cima ia me xingar. Não temos pizza doce, não sou contra quem as faça, mas nós não temos pizza doce. Qualquer coisa que a gente colocar em cima da massa, vai embora, né. Então, vem vindo, com o passar vem, é alcaxofra, é tomate seco, é rúcula, é... O senhor tem pizza com frango? Não, não tenho. O que o senhor acha de frango com catupiry, por exemplo? Para mim, não está dizendo nada, eu não vou. O senhor te pediu uma pizza de frango com catupiry, tem? Não, não tenho. Você já comeu pizza de frango com catupiry? Não, não, não é que catupiry, você não tem. O frango com catupiry você tem? Tenho, tenho. Eu tenho frango com catupiry, que seria frango um, a frango dois é frango com mussarela, a frango caipira é frango, catupiry milho. Catupiry, você é muito? Sai bastante, sai. O que ele quiser comer, a gente faz. Vem o pedaço ou vem a pizza inteira? Vem a pizza inteira, aí o senhor come o pedaço que o senhor quiser, um, dois, três, e aí as pessoas vêm e começam a pedir também. Nós temos poucos sabores aqui, o nosso cardápio é muito restrito. São 13 sabores salgados e a pizza de banana. Eu inventei uma pizza, a pizza Viagra, que é muito boa, né? Que é o composto dela, os ingredientes que é mussarela, ovo de codorna, amendoim, champignon, nós somos produtos, ingredientes afrodisivos, né? E realmente faz um sucesso aqui. Vem cá, por que você abriu essa? Você inventou essa pizza justamente no Copan, tem alguma ligação aí? Não, só foi por causa da novidade do remédio que foi lançado aqui no Brasil, eu acabei lançando essa pizza que realmente foi um sucesso. E é até bom, né? Para essas pessoas solitárias aqui do Copan, quem sabe até ele comendo uma pizza Viagra ele vai ficar com energia melhor e vai acabar arrumando um esposo e vai deixar de ser solitário ou arrumar um esposo, né? Eu inventei uma larica, porque o pessoal, principalmente os jovens hoje, falam nossa, eu estou na larica, né? Estou no maior fome. Aí, eu preciso de uma pizza legal. Aí eu botei vários ingredientes, né? Botei bastante ingredientes nela e ficou legal, pegou. E assim, até com um pouco de preconceito, porque ele acha, eu não estou precisando da pizza Viagra. Na verdade, a pizza não passa de uma brincadeira, de uma diversão, né? Mas as pessoas não pedem, porque acham que a gente vai achar que ele está precisando do Viagra. A Viagra você come frequentemente? Frequente. Essa é boa, né, meu irmão? Você come, você desansa e sobe. E a pizza larica? A larica é boa. Bastante ingrediente. Foi o socão quando está na larica mesmo. Como é que é? Ela? Ela vai bastante coisa, é... É mussarela, milho, bacon, palmito, catupini, calabresa e presunto. O que tem na pizzaria vai tudo nela. Quando sai uma aqui na valeira, vamos falar, é um trabalho, entendeu? Quer uma pizza? Demora para fazer uma pizza. Eu vou fazer uma pizza. Agora que eu faço uma pizza aqui larica, olha a altura da pizza, vai ser um travesseiro. É, viu? Mas aqui é poucas pessoas que pedem uma pizza larica. Só uns caras aí que pedem, direto. Mas sai, viu? A larica. Sai pra caramba. Então eu não consigo oferecer pro meu cliente uma pizza que não passe pelo meu conceito. Então uma pizza pra ir pro cardápio nosso, ela fica dois anos, um ano e meio, dois anos sendo testada. Alguém ficou surpreso com o preço? Olha, já aconteceu. Já aconteceu das pessoas chegarem. Na verdade a gente tem o cardápio com o preço. Aconteceram algumas vezes as pessoas olharem e falarem, olha, a gente não vai comer, é muito caro. Agora a tal da pizza realmente, ela é bem cara. Então fica bonita. Bonita, douradinha, hein? É. Tem que tirar só cinco. Se você tirar branquinho, os clientes pesam menos. Tá crua a minha pizza. Aí? Você curte isso, é bonito ou não? Curte. Eu gosto de ver a pizza quando tá bonita, né? Tem umas pizzas que a gente tira aí e tá mal bagunçada. Principalmente catupiry. Frango catupiry é ruim fazer. A gente faz ela e depois não cortar, aí o catupiry fica grudando na espalda, né? Fica subindo o catupiry. Aí fica a pizza toda bagunçada. Já tá douradinha? É, tem que tirar essa douradinha. Ó a cuca. Você se reunir com a farinha, mexer na farinha com a massa, aquilo é uma coisa mágica. É uma coisa mágica, relaxa, você fazer a massa, manipular a farinha. A farinha tem uma textura maravilhosa. Você faz pizza? Faço também. Você faz? Como você aprendeu? Eu aprendi com o pizzaiolo. Quando eu vim trabalhar aqui, nunca tinha comido uma pizza. Fiquei dois anos de São Paulo sem comer uma pizza. Você acredita? Eu cheguei aqui, até os caras zoam comigo, né? Até o cuca zoou comigo. Você nunca comeu pizza? Eu pensei, não. Como você quer trabalhar de pizzaria, de pizzaiolo, nem comer pizza? Falei, já, vamos lá. Eu já tô enjoado já de comer pizza. O prato que eu mais comi na minha vida foi pizza. Quando eu vim na Bahia, eu nem conhecia pizza. Eu vim conhecer pizza aqui em São Paulo. E por incrível que pareça, eu me apaixonei por pizza. Eu gosto muito de pizza. Eu como todo final de semana com a minha família. Não, não. Realmente lá no nosso edifício, muito a gente falar em pizza lá. Mas não tinha muita opção lá, né? Sem grana, tudo mais difícil. Então a gente nem pensa muito em pizza. Agora aqui em São Paulo, o pessoal sempre pensa em tudo aqui um pouco, né? É, a primeira vez que eu comi pizza, eu me lembro. Eu fui na Pizza Ranch. Onde é isso? Eu fui lá no Pará, lá em Belém, no Shopping Castanheira. Minha irmã me levou pra comer pizza. Nós sabíamos o que era pizza há muito tempo, era moleque ainda. Aí eu fui comer pizza e nem gostei bem, assim, né? Nossa! Qual o teu critério pra contratar pizzaiolo? Olha, eu tenho primeiro, analiso um currículum e ver onde ele trabalhou, né? O cara tem que fazer uma pizza pra você? Claro, lógico, ele tem que fazer a pizza no nosso padrão. Experiência, né? Que ele realmente seja conhecedor de pizza. Que ele tenha pelo menos cinco anos de experiência, né? Que eu não tinha nem a profissão quando eu vim da Bahia pra cá. E sabe como é que é, né? Pra arrumar um trânsito aqui sem profissão é difícil, né? Toda coisa que você chega, tem a profissão? Não. Como é que você quer, né? Aí eu não tinha nada, não sabia nada. Aí eu aprendi. Os nossos funcionários, a maioria deles, são todos formados aqui. Não todos merecendo, ninguém que vem de fora. Mas o nosso pessoal é todo formado aqui. Só tomava conta do forno mesmo. Você tá bom? É, tomando conta do forno e só olhando como era que eu tava fazendo. Porque você tá vendo aqui, então, se você quiser aprender, você fica olhando. E aí você vai ter um espaço pra fazer uma pizza ali, então você vai se deslocando no caso, né? Já tive a oportunidade, já fiz pizza também já, Moçarela de Calabresa. Agora os outros aqui. Aqui mesmo, sim. E não dá pra se dedicar muito a só fazer a pizza porque a gente sai pra entrega, né? Mas sempre que tem uma chancezinha, a gente chega, olha lá. Ele olhava, tipo, se eu montasse uma pizza aqui, ele olhava. Tá boa, pode jogar pra dentro do forno. Aí depois, a primeira pizza que eu fiz, ele foi lá pra fora. Foi lá pra fora. Aí ele entrou aqui, eu e a pizza. Ela tá avassada já a pizza. Tá aprovada. E a pizza é um já agora. Eu falei, graças a Deus. A pessoa vai cobrar uma pizza dos jardins com a pizza da periferia. Eles não vão ter como a qualidade, né? Então é muito diferente, né? Mas o sabor, assim, pra mim, eu prefiro a da periferia também, né? Você prefere? É. Eu gosto muito lá. Eu tenho uma pizzaria que eu compro lá direto. Eu já acostumei também. Nós estamos no Campo Limpo, Zona Sul. Eu moro aqui no... Aqui, esse bairro aqui chama Campo Limpo. Eu moro num bairro aqui pra cima, Jardim Helga. E no meu dia a dia, eu sou motoqueiro. Trabalho numa família de segurança com o meu tio. E no final de semana, a gente ganha um dinheirinho extra, né? Nasci no braço. Quase que nasci numa pizzaria. Aqui eu sempre fui o... O filho do dono. Eu vinha pra cá desde criança. Cozinheira me levava dentro da sacola pro mercado. Voltava dormindo. Dormia na... Na nossa rouparia. A gastronomia, sempre gostei de cozinhar. Minha mãe dava curso de culinária infantil. Onde eu participava e trazia as minhas amigas todas. Por que que você entrou pra noite? Eu entrei porque eu era assíduo do cave, que era do Luiz Vassalo. E sempre tive esse fascínio de entrar na noite e tal, como negócio mesmo, né? Aí fiz uma parceria com ele, no Tom Tom, com o Luiz Vassalo. Que na época era o rei da noite. Ele dominava as casas. Era o cave, o Tom Tom e... O playboy na Augusta também era dele. Fizemos uma parceria que deu certo. E o Tom Tom ficou 15 anos em cartaz. Agitando, sorprestando, né? Mas depois que eu saí da noite, eu mudei completamente e tive academia de tênis no Morumbi. Foi uma academia de tênis que era bem movimentada. Eu me dediquei ao esporte. E dentro da academia de tênis surgiu a pizzaria. Provavelmente você era uma dona de casa, não é isso? Cuidava do marido, dos filhos, da casa. E você tinha vontade de trabalhar? Tinha, eu tinha vontade. Tinha vontade de trabalhar, mas... Como eu casei muito cedo, então eu tinha sempre os meninos já, né? Aí depois que eles já ficaram mais velhos, já estavam crescidinhos, aí... Na verdade, é meu primeiro trabalho esse, né? Porque meu ex-marido tem restaurante, então eu trabalhava com ele. Eu trabalhei pouco tempo com ele. E daí eu resolvi que eu queria trabalhar e tal. Aí eu comecei a procurar. Procurei muito não, eu vim no jornal. Tava precisando de uma Rostros aqui. Aí eu vim, conversei com o genente e comecei a trabalhar. Foi meu primeiro emprego. Por isso você veio pra São Paulo, por quê? Por causa da falta de desemprego, né? Aqui na Bahia, é muito... Não tem emprego pra gente, né? Tem a Rostra só. E a Rostra você trabalha lá e não ganha um dinheiro bom, né? Trabalho um dia na Rostra, só o mal quente, e ganhar pra ganhar 7 real no dia. O dia inteiro não dá. Só pra família da gente, que é acostumado, os pais da gente, né? Aí depois eu falei, rapaz, eu vou pra São Paulo. E aí eu vim e deu certo. Eu cheguei em São Paulo, né? Isso foi do Pará, né? Vim do Pará pra cá em 96. Aí comecei numa pizzaria. Como o quê? Como ajudante de cozinha. Na cozinha, né? Ah, você foi direto pra cozinha? É, direto pra cozinha. No Pará você tinha alguma coisa a ver com isso? Não, eu gostaria de ser caminhoneiro quando eu vim pra São Paulo, entendeu? Mas aí um amigo meu trabalhava de pizzaria e eu me fez um convite, né? E aí eu não tinha nenhuma profissão, entendeu? Eu fui trabalhar, né? Você queria ser caminhoneiro? É, caminhoneiro. Sempre pensei, né? Você tentou ser caminhoneiro? Eu tentei um pouco ainda, mas não consegui. Consegui na pizza. E aí às vezes a gente pensa, ah, será que vale a pena fazer outra coisa? Eu vou trabalhar com isso, com aquilo? Daí eu olho e falo, não, mas isso aqui, isso aqui é a minha vida. Se eu dormir um dia sem pensar em pizza, eu acho que perde o sentido um pouco. Você achava que você tinha alguma aptidão pra cozinha, pra cozinhar alguma coisa? Tinha. Dentro da Bahia eu tinha isso. Minha mãe saia pra roça, né? Eu ficava na casa, fazendo almoço. Fazia almoço em casa, era eu que fazia, levava lá na roça pra esse. Então você gosta mesmo? Eu gosto de trabalho de cozinha. Gosto pra caramba. Fiquei aqui, fiquei um ano, morando em São Caetano, cuidando do meu sobrinho. Cuidando da criança há dois meses, cuidando da criança. Fiquei, cuidei dela. Você fazia comida pra criança? Fazia, fazia comida pra criança, lavava a casa. Faz tudo, jogando na cara pra deixar, aquela limpeza eu faço. A casa dos meus pais foi transportada pra dentro da tal da pizza, porque desde pequena, eu com a idade da minha filha, eu já me lembro de estar por aqui e dos meus pais estarem fazendo pizza nesse forninho aqui atrás e a gente correndo por aqui e quando dava sono a gente ia dormir no sofá, porque eu ia pro meu quarto ficar sozinha lá com medo e eu podia ficar aqui, tava cheia de gente. Eu, particularmente, eu queria mudar pra Bahia, né? Assim, daqui a um tempo, mudar pra Bahia. Ah, porque, sei lá, aqui a gente trabalha muito, de segunda a segunda, não vive, não curte. Aí eu viajo assim, vou ver a família da minha mulher lá. Nossa, ali o pessoal não tá preocupado com dinheiro, não tá preocupado com nada. Ali vive, sabe? Comida não falta, porque ali eles mesmos plantam, comida não falta. Sabe, não tem luxo nenhum, mas ali vive, vive. Aqui não, a gente vê, já tem trabalho direto, é correria, isso, aquilo, então... Eu achava muito que ia ser muito difícil as coisas, pra ser muito corrido demais assim, mas eu via muita gente assim, desempregada, tudo, a maior dificuldade mesmo assim. Aí eu falei, ah, então tá todo mundo na dificuldade procurando, eu vou entrar nesse também, não vou ficar com medo. Às vezes ficava tipo com... Não queria encarar assim, às vezes ficava assim pensando, ah, mas acho que não vou conseguir. Aí eu falei, ah, vou com fé, um dia eu vou conseguir. Aí comecei na agência de emprego, né? Foi onde eu consegui o trabalho, gostei aqui, né? E o que você pretende fazer? Não sei, eu tô pensando em fazer, prestar um concurso civil, pra polícia civil. Polícia civil? Você quer ser polícia? É, pretendo, né? Tipo um negócio civil já, um negócio público também. Tem alguém na tua família que quer polícia? Não, meu pai é segurança. Isso eu coloquei uma coisa na minha cabeça, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, é uma coisa que eu não quero é ganhar dinheiro fácil. Eu corro atrás, trabalho, tenho filho, já fui casado, hoje em dia tô solteiro. Mas eu, na verdade, eu pretendo o seguinte, eu não vou ficar muito tempo nessa vida, né? Porque eu trabalhei cinco anos numa empresa, como auxiliar de contas a pagar. E eu tô nessa vida por uma opção, né? Porque a vida de, assim, não tá fácil pra ninguém. O desemprego tá terrível. Então, a única maneira que eu tive que ganhar meu ganha-pão e sustentar, assim, a própria, ajudar em casa, né? E trabalhar na pizzaria foi mais uma fonte de renda pra juntar o meu salário pra conseguir pagar as dívidas, as despesas que eu tenho em casa, né? Aqui no bairro, tenho mais de 30, 40 pizzarias. Só tem duas que tem balcão, somos nós e o Ângelo. O pessoal vem e fica conversando, vem um e apresenta pra outro, e aí conhece outro e vai indo. E vai indo. Vim e mexe, se eu ficar aqui uns dois meses, três meses, você vai acabar conhecendo todo mundo. Todo mundo do balcão? Com certeza. Com certeza. Praticamente são sempre os mesmos, né? E aí eles vão, cada vez vão trazendo mais um, ah, vamos lá no ideal, que é legal. Aí traz mais um, aí traz mais outro, aí vai mantendo. A ideia surgiu devido ao Copan, ser um cartão porchat de São Paulo, né? E morar cinco mil pessoas, né? Eu falei, onde moram cinco mil pessoas, com certeza eu vou ter uma boa porcentagem de vendas de pizza, né? Eu tô aqui 28 anos, eu era o fotorepórter lá no Oriente Médio. Então eu cheguei aqui no Brasil, um país bonito, lindo, pra mim trabalhar aqui. Até agora eu não fiquei rico. Aqui as cantinhas são tipo italiano, né? Pesaria, gigo, barilha, tudo era tipo italiano. Mas aqui os italianos, aqui morava muita gente italiana. Sumiram. Agora está diminuindo a vida dos italianos. E está indo para outro lugar. Então aqui, porque sobre o castilão, espizaria, é o gigo. Assim, lá pelos anos 70, mais ou menos, a clientela, acho que 50% era do bairro, 50% era fora. Boa parte vem pela qualidade da pizza. Outras vêm porque são clientes antigos, da época que o Brás, era o Brás, era um bairro central, que não era simplesmente comercial. E que muitas vezes as pessoas moravam aqui. Então geralmente tinha um comércio embaixo, era um sobrado e morava em cima. Hoje não, hoje não. Não tem mais ninguém dos nossos clientes que residem aqui. Então você vê que não tem nenhuma, nenhum tipo de dificuldade das pessoas colocarem velhos casarões abaixo, não mantém as fachadas, sabe? Existiam prédios aqui que eram do começo do século, sabe? Facilmente, alguns aqui na rua têm mais de 100 anos. Isso, ninguém liga pra isso. Pra poder público, ele não dá incentivo nenhum, pelo contrário. E como você vê, nós tomamos uma divisa aqui do centro. E fazer essa casa aqui também me deu uma preocupação. Do centro e tal. Mas eu acredito que volte, viu? Você acha? Eu acredito que volte. Precisa ter investimento também, precisa ter cuidado social, né? O social é muito importante. A Moca começou a mudar agora. A Moca é um bairro antigo ainda. Começou a mudar agora, com construção de prédios. Tem empreendimentos muito grandes na Moca, mas a Moca até pouco tempo atrás era um bairro quase que tradicional ainda, bem antigo. Olha, o bairro há uns 5, 6 anos atrás, ele estava bem largado mesmo. Agora, algumas empresas começaram a voltar pra cá, porque aqui essa região tinha muita fábrica, as fábricas foram embora pra interior ou fora do estado, e esses galpões acabaram ficando vazios. Agora que o pessoal está começando a voltar, criaram o Sesc, então já começa a trazer mais gente, a Editora Moderna começa a trazer mais gente, o mercado aqui, o Santos, hein? Começa a trazer mais gente. Então, quer dizer, o bairro vai começando a crescer novamente. Quando invadiram aqui, que era só campo aqui, aí a gente veio também, né? Muita dificuldade construindo a nossa casa, tudo hoje, graças a Deus, já... Vocês vieram no começo? No começo, na invasão. Eu, com 55 anos de idade, com minha experiência, eu já virei em vários países, na Europa, na Ásia e aqui no Brasil, aí eu já reparei que tem país que fica doente, que tem país que morre, que tem país que nasce. Você não paga IPTU, não paga... Não, aqui ninguém paga ainda, aqui. No Heliópolis inteiro, ninguém paga, né? Não está legalizado ainda, né? Como deveria ser, né? Parece que tem projeto agora, né? Com esse novo prefeito, vamos ver, né? A gente espera que sim. Você prefere? Eu prefiro. Eu prefiro. Por quê? Porque é uma coisa que vai ser nossa, né? Porque na minha casa aqui, eu nunca posso dizer que é minha, realmente. Eu moro aqui mais de 20 anos, mas não posso dizer porque eu não tenho o documento dela, não tenho a escritura definitiva. Ah, não, eu pensei que foi só o IPTU. É tudo, não tem nada legalizado? Nada, aqui nada legalizado. É Heliópolis inteiro. E olha que são mais de 70 mil habitantes aqui, hein? Pô, mas então tem que legalizar. Tem, tem que legalizar. É bom até para a prefeitura, né? Porque vai arrecadar bastante imposto, né? É muito bom. Aqui no Brasil, está nascendo. São Paulo é um país virgem, país novo. Está nascendo. Puta, tem cachorro pra caramba. Tem aqui, cachorro é que mais tem. Sem contar os cachorros loucos, né? Como, meu irmão? É, os motoqueiros, que é os cachorros loucos. Tem os cachorros das madame, tem os cachorros loucos, que tem bastante também aqui. É cachorro que perturba quando você vai? Não, não, nem tem. Alguns. Alguns são chatinhos, mas não perturba não. Pô, você é popular, hein? Eu não sei ver, ó. Vocês viram? Todo lugar, todo mundo que passa, ô, carninhos, ô, vela. É carninhos ou vela? É o... Vela? Por quê? É, me chamam de vela preta. É o vela preta do Campo Nino. Ninguém... Uns me chamam de carninhos, outros me chamam de vela. Pá, temo por qualquer um, vai. Ô, neguinho, ô, nego, ô, negão. Ah, sem novidade. Tudo na paz. O tipo de gente você serve? Todos os tipos, né? É um público, assim, bem diversificado, né? Nós temos desde o empresário aqui, tem desde a garota do programa, o travesti, né? O homossexual, enfim, tem todo tipo de cliente, né? É um trabalho que a gente vai, conversa com muitas pessoas, é alegre, homem, mulher, tudo que você vem imaginar, você conhece aqui no Copan, aqui, né? Você entrega mais aqui no prédio? Mais aqui no prédio. O que você acha do prédio? Ah, o prédio eu acho uma maravilha, sinceramente. É uma maravilha, muito bom. As pessoas são legais, os moradores. Muitos brincam com a pessoa, tem menino que a gente namora e tudo, e depois termina, já namora com o outro bloco. Tudo próximo. Uau, não brinca. É, é muito comunicativo. Se eu soubesse, eu ia trabalhar no Copan. Então, você ia adorar trabalhar de entregador. Você não tem filho também? Tenho, tenho filhos também, mas não sou casado. Meus filhos moram com as mães. Eu vejo eles com frequência, gosto de todos os meus filhos. As mães e meus filhos também, nunca tive problema, espero nunca ter também. E assim, eu vou viver. Mas tem mais de uma mãe? Quatro mães. Aí, eu fazia uma entrega aí na casa do rapaz um dia, né? A moça falou que queria vir que eu ficasse com ela. Eu nunca, assim, não acho, ninguém nunca falava muito disso, mas vai São Paulo, esse tipo de putaria aí, né? Então, daí, o rapaz falou, ó, minha amiga quer estar aí com você, mas só que eu tenho que ir junto, não sei o quê, né? Eu falei, ó, foi meio difícil, né? Um homem e uma mulher juntas, assim, né? Eu tô comendo duas mulheres, né? Eu fiquei pensando assim. Eu falei, é, mas eu tô sem namorado mesmo, tinha acabado de chegar na pizzaria, né? Há pouco tempo, eu ficava lavando os copos ali, né? Aí, eles ficavam aqui olhando pra mim da mesa, assim, né? Tipo, deve ter gostado de mim, não certo, né? Aí, eu falei, ah, vamos, tudo bem. Aí, topei, né? Só que eu nem esperava. Aí, eu fui, aí, ele ficou, ó, sem compromisso, só pra gente se divertir essa noite e tudo. Eu falei, ó, tudo bem, vamos aí. Eu peguei e fui. Quatro filhos, quatro mães. É, o que dizem, motoqueiro não pode passear aqui. Já viu, a mulherada hoje em dia tá assim, sentiu o cheiro da gasolina, que é andar de moto, aí, a gente leva pra passear, né? Quando leva pra passear, aí, já viu que leva, né? Aí, a gente vai, toma uma cervejinha, toma um uísquinho, come alguma coisa e no fim da noite acaba, né? Indo passear. Aí, viu que deu. Mas isso não é o normal do prédio, né? Não, isso não é o normal. O normal é só você chegar, entregar a pizza e receber tudo bem. Agora, eles já recebiam um convite diferente, né? Pra gente se divertir com eles lá, né? Eu falei, ó, não é coisa ruim, coisa boa mesmo, né? Então, vamos, então. Aí, acabei indo, né? Aí, gostei. Aí, depois, o rapaz foi embora, que ele morava aqui próximo, né? Aí, só ficou, ó. Mas bem, quando tive contato com ela, mas não é mais aquela coisa assim, só uma hora e outra, quando ela tava afim mesmo, assim. Mas ficou amiga, do mesmo jeito. Você acha que tem muita gente só morando aqui? Tem, tem muita gente só. O papão, acho que é bem ocupado com pessoas que moram sozinhas mesmo aqui. Meio solitárias, né? Os bichos do prédio também, tem um monte aí que é legal também. Os bichos? É, tem muito bicho também, que intima muita pessoa mesmo. Eu nunca caí em tentação assim de querer, porque eu não quis mesmo, né? Mas convite foi muito. Só fui nesse porque a menina tava no meio. Então, eu digo, vai ser diferente. Eu fui. Aí, depois, arrumei outra namorada, passei oito meses com ela aí. E tô bem agora, tô só... O senhor não faz entrega? Não, não tenho delivery. A gente não usa o delivery pelo seguinte, compromete muito a qualidade da pizza. Meu nome é Zé, eu tenho 14 anos, entrego pizza faz dois anos já, das seis às meia-noite. E eu não acho ruim entregar pizza, não, é legal. E entregar pizza, você acha legal? Ah, eu acho legal. É, a melhor é uma coisa assim, que você faz, você ganha um dinheiro, se diverte e não fica aí perdendo, fazendo besteira também, né? Vamos embora! Eu, se eu tivesse a oportunidade na vida de voltar, trabalhar de outro serviço qualquer, de motorista, sei lá, de algum tipo de serviço, mão de motoqueiro, eu saía às vezes na hora, entendeu? Você vai trabalhar porque precisa. Mas se eu tivesse uma condição mesmo, com certeza eu não ia sair disso. E eu recomendo que muitas pessoas, muitos jovens que estão querendo começar a vida agora, comprar uma moto e trabalhar na rua, eu, sabe, eu aconselho, não faça isso. Faça outro tipo de serviço, sei lá, tenta estudar, sabe, procurar outro meio de vida, mas não trabalhar de motoqueiro porque é um risco. Você vê, morre três motoqueiros em cada dia. Eu acho chato, só ia subindo em prédio, porque é muito escada. E tudo é escada? Não tem elevador? Não, só nos prédios de rico lá para cima que tem elevador, mas é de vez ou nunca que a gente vai entregar lá. É muito confuso, é que nem na... tem uma rua aqui, chama Rua da Alegria, né? Número 35 tem bem um 7, sabe? Então fica difícil. Aí a gente fala, 35, perto da onde? Aqui você exige um pouco de regularidade, né? Então você tem que andar certinho porque você trabalha com alto nível e tem muita fiscalização da polícia, então farol, passar farol vermelho também. Então a gente evita essas coisas, né? Subir calçada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você. Dois reais. Aqui é bom de caixinha porque todo dia não sai sem dinheiro no bolso. Cinco, dez reais. O dia mais fraco é um, dois reais. Ah, o pessoal dá um, dois, três reais. Às vezes uns dá cinco. Não é todos que dão caixinha, né? Tem uns que reconhecem o serviço do motoqueiro, eles sabem que o motoqueiro é um serviço de uma profissão perigosa, é uma profissão que o cara está batalhando mesmo, porque todo dia que você trabalha de manhã e trabalha à noite, às vezes tem tempo de frio, chuva, você está ralando. Então muitos clientes reconhecem. E tem outros que nem, não está nem aí, acham que você é obrigado a fazer o serviço e está pagando por isso e pronto, né? No final de semana, na semana passada eu entreguei 44. E dessa vez, deu três reais. Falou, galera. Por que você é o dono da pizzaria? Eu sou, sou proprietária da pizzaria. Aí como o marido dela estuda, às vezes tem uma entrega longe, é meio perigoso dela sair sozinha e eu vou com ela, sempre eu vou com ela. Vocês trabalham em dupla, então? Sim. E vocês não têm medo? Não. É porque é bastante conhecido, né? É que aqui no bairro nós somos bastante conhecidas, né? Eu já faz quase 25 anos que eu moro aqui, então já conheço quase todo mundo. E você nunca teve nenhum problema entregando pizza? Uma vez roubaram a moto nossa. Ah, é? Como é que foi? O cara pediu pizza do orelhão, aí o patrão mandou a gente entregar, aí quando chegou lá os caras enfiaram o revólver em nós e levaram a moto e as pizzas. E ainda colocou a gente pra correr. Sabe, quando é cliente assim, ou quando você já tem, aqui aparece na vina, endereço certo, isso, aquilo, aí a gente manda, né? Mas o orelhão não manda porque é trote. A vida de São Paulo à noite é muito bonita. Claro que tem crime, tem violência, tem tudo, mas deixa pra lá. Quando o porteiro vai entregar ou o segurança vai entregar, a gente com certeza sabe que eles vão passar a mão na nossa caixinha, né? Então, muitas vezes acontece que a gente se pergunta quanto que é o porteiro, o segurança, a gente fala, não, o cliente já sabe, de repente o cliente vai dar um pouquinho a mais, ele vai dentro do elevador, ele vai pegar e vai embossar, já aconteceu muito isso aí. É, às vezes o nego olha pra minha cara, fala assim, ah, negão, assim, é meio difícil de roubar, né? Eles procuram mais se a pessoa ficar andando vacilando. Eu como não ando vacilando, às vezes tô ali descontraído, mas tô sempre olhando pra um lado, pro outro, vejo quem tá do meu lado, quem não tá, olho sempre no retrovisor pra não ficar vacilando, né? Que ladrão gosta de ver nego vacilando, viu? Vacilando eles levam mesmo. Você entrega em muitos lugares, muita favela, então você fica meio preocupado, né? Então, é aqui não, aqui é um pouco mais seguro, tem muita segurança, a polícia na rua, né? Mas a gente nunca deve ver problema, é muito engraçado, as pessoas quando chegam aqui, elas se sentem num lugar diferente mesmo, então elas, sabe, elas estão na casa delas e... Problema, assim, de segurança, assalto, violência, você já... Na mão armada. A última vez, foi roubada a minha bicicleta. Porque de noite, onde eu frequento, é contramão, não passa ônibus, não passa táxi, não passa nada, é contramão. Pode passar, pode, pode. Não, ele tá vindo direto, tá vindo direto. Não tem corte. Tchau, boa noite. Até a próxima, tchau. E a bicicleta foi... A minha bicicleta, o cara apontou... Aqui em Nisirua, aqui, onde tá o Bradesco, aqui, a segunda travessa aqui na direita, era 10 da noite, faz dois anos atrás, o cara apontou um facão desse tamanho, apontou na minha barriga, me dá sua bicicleta. Falei, menino, leva, vai. O que é bicicleta? É 100 reais, custa. Nós temos uma segurança aérea feita por helicóptero, então a gente tem aqui todo o staff, em cinco minutos, se eu chamar o helicóptero, vem, se o cliente estiver com qualquer dificuldade na estrada e ele precisar, a gente tá à disposição, é só ligar pra cá, é só a gente falar pra todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aquela mesa ali, senhora, a gente vai juntar pra fazer 15 lugares. Eu tô com uma amiga que tá doente, que ela pode subir desde aqui, uma terra. Essa aqui não dá, né? Não, ali são 12 lugares também. É, é. Uma turma grande, ela chega mais confortável. E aí? Eu vou, não posso fazer na terra. 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 Eu tenho uma mesa ali que está com um café. Vocês querem aguardar essa mesa? Seguinte, ela não vem. Ela não está muito bem. Está só cinco. Olha o que está. Deixa eu mostrar a mesa logo, porque se vocês vão gostar, eu já deixo aqui em cima. É aquela última mesa redonda, aqui no meio. A última mesa lá do lado da pizza? Isso. A gente espera aqui, então. Então, tá. Senta um pouquinho no balcão, mesmo que você está no cafezinho já. Fala, Flávio. Fala, Flávio. Fala, Flávio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apartamento 27. No Paquistão, né? Ô, lugar! Quer que eu guincho? O 242, por favor, pra mim. 242? Isso. É, o entregador da pizzaria o papão vai subir, viu? Olha que eu pego essa matinha aí, tio! O que que foi, meu filho? O que que aconteceu? Coluna? Conheço um japonês ali na Liberdade que ele põe sua coluna no lugar só na dedada. Vai, vai e vai e vai e vamos! Três motins ao Athénsio cã. Oh, mano! Land received isso! Reginaldo Mónio Boutino! Próximo! Próximo! Obrigado, boa noite. Lá na Maria José de Souza, 146, lá na Casa da Andreia. Quem lá? Pega a moto lá. Ó, tem que ter ocupacinho com ele. Cuidado pra frente, corte. 146 lá embaixo, depois da curva, né? É, 146. Obrigado, né? De nada. Isso aqui vem pra cá. Criado pra cá. Criado pra lá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Criado pra cá! Criado pra cá. Tchau, tchau. Tchau. Opa, é o primeiro andar, senhor Geraldo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. 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 Meia mussarela, meia calabresa. Meia mussarela, meia calma, meia calma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL